O que é que você quer fazer? Ser e fazer desta geração, uma geração forte. Você jovens que precisa de algo de Deus para a tua vida nessa noite. Você não quer mais ser simplesmente um no meio da multidão. Você quer ser uma referência no meio da multidão. Deus, Ele quer usar você. Deus, Ele quer usar você. Ele quer que você entenda que santidade é o padrão de Deus para a tua vida. Ele quer que você entenda que santidade é o padrão de Deus para a tua vida. Ele quer que você entenda que santidade é o padrão de Deus para a tua vida. Vem para a frente. Vem com os olhos fechados. No momento seu de Deus agora. Venha mais para a frente. Venha, venha. Quero que você feche os teus olhos. E você comece a orar. Eu quero que você entenda que santidade é o padrão de Deus para a tua vida. Eu quero que você entenda que santidade é o padrão de Deus para a tua vida. Vem com os teus olhos fechados. Vem com os teus olhos fechados. Vem com os teus olhos fechados. Que diz não para o pecado. Uma geração. Que não se contamina. Com os trancheiros dessa vida. Comece em ser esses jovens no Tio Podesco. Comece em sexto, jovens, do teu poder Receba 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 Peça a santeça, Deus, perdão Peça o Espírito Santo, perdão Você sabe onde você caiu, onde você pecou Eu vou fingir se levantar Vai pisar na cabeça do diabo Vai pisar na cabeça do diabo Deus dá você autoridade Deus dá você autoridade Autoridade Chorabacacará minha canta Chorabacarabacat Courmay Acalma aqui O som da minha Senhor E me conhece E me conhece orar Que planta o meu Coração Meu Deus é noite de milagres Transforma-se E enche-me Até que em mim Se ache sorte Então Declara essa verdade Declara Usa-me Senhor Ele quer me usar? Usa-me Como farão Que brilha a noite Ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta O alma Eu quero ser usada Dessa maneira Que vai dar De qualquer Orar em qualquer lugar E a minha vida Usa-me Senhor Usa-me Eu sou a retopada do Senhor Sonda-me Senhor O Deus enche o Senhor E me conhece Enche Deus E levanta o meu Coração Transforma-me Conforme a Tua palavra Conforme a Tua palavra Enche-me Senhor Enche-me E você não tem outro nome. em qualquer lugar, desde aqui a minha vida, hoje a mim, ouve o Senhor, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu vou fazer um ato profético Vou passar a palavra Vou cantar uma coisa Eu quero que você Com toda a sinceridade Com toda a verdade Você pega a sua mão direita Você vai trazer ela No seu coração Simbolizando Pega no seu coração Você por alguns segundos Você vai agora Mentalizar Aquilo que na sua vida É uma fraqueza Pensa agora Seja sincero Todos nós temos fraquezas Que tem que ser vencidas Você vai pensar E você vai começar A arrancar isso Na força Na força que o Espírito Santo Lhe concede Quando você sentir Isso é muito forte Deus mandou eu fazer isso Quando você sentir Que você já teve força Você vai fechar a sua mão Quando você sentir Que você já teve força Que esse povo vai te vencer Você vai fechar a tua mão Fica na liberdade do Espírito Quando você sentir Fecha a tua mão direita E manter ela fechada Aquilo que é fraqueza Na tua vida Aquilo que fazia você pecar Aquilo que você fazia você Perder a fé Aquilo que deixou você Emvergonhado Diante de Deus Aquilo que fazia você Sentir fraco Aquilo que fazia você Sentir humilhado Porque assim que o pecado Nos deixa Diante de Deus Humilhados Pastor Mauro Emvergonhados Sujos diante do Senhor Sujos diante Dele Você vai arrancar A sua fraqueza Deus vai te dar força 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 Quando você sentir E você Arrancou Feche a mão Você vai manter Os seus pulos fechados Fechado Quando você Te der força Você vai fechar Tua mão Entenda isso Quando eu ver Quando eu ver Todos com as mãos fechadas Eu vou fazer a segunda coisa Que Deus me mandou fazer Você vai ver Que essa árvore Você vai vencer Ela a partir de hoje Você vai vencer Ela a partir de hoje Você vai vencer Aquilo que vinha vencendo você Aquilo que vinha vencendo você Diante de Deus Todo o Espírito Santo Lhe consegue força 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 Você já arrancou Essa fraqueza de dentro de você Agora olha pra tua mão direita Você vai pegar Quando eu vou contar de um a três Você vai lançar no chão Você vai pisar em cima Você vai fazer isso aqui ó E vai gritar Eu venci Tá ligado? Amém Você vai pular irmão Como vencedor Eu vou contar até três Vai jogar no chão Vai dar três pulos Vai dizer Eu venci E os irmãos vão poder louvar o Senhor É um É dois É dois A palavra de Deus está em vós E você já venceu o maligno O Três Joga Pisa em cima Eu venci Eu venci Eu venci Eu venci Eu venci O que? O que? É mesmo assim Com tantas atensões Eu tenho que enfrentar O que? O Senhor está sempre aberto Que pode se estimular bem forte aí Sim, pode ser Aleluia, Jesus! Então! O coroeta sopra contra mim Os problemas tentam me abater E eu me lembro o grau que eu sou E me enviou Eu fui no salário Eu fui no salário Eu jamais vou me dar Eu fui no salário O evangelho anuncia Que eu fui no salário Tu vem me dar, meu amor Eu sei que Deus não abre mão de mim, não Eu fui no salário Com tantas aflições Eu tenho que enfrentar Mas o Senhor está sempre aberto Pra te proteger Pra te dar força Sinto aqui Quando o vento Quando o vento sopra contra mim E os problemas tentam me abater E eu me lembro o grau que eu sou E eu fui no salário Jamais não me calma, eu tenho um chamado O Evangelho anuncia a Deus, porque escolhido No momento em que a minha mãe eu sei que Deus não abre mão de mim Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia a Deus, porque escolhido No momento em que a minha mãe eu sei que Deus não abre mão de mim Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia a Deus, porque escolhido Eu tenho um chamado, eu tenho um chamado, eu tenho um chamado Eu tenho um chamado, eu tenho um chamado, eu tenho um chamado Eu tenho um chamado, eu tenho um chamado, eu tenho um chamado Segura um pouquinho, você vai cantar essa última parte de convicção, amém? Você é um escolhido, o pecado já não te domina mais Aquele pecado que te incomodava, caiu por terra Você jogou, pisou em cima dele Então vai cantar, eu tenho um chamado, com convicção, amém? Vamos juntos, eu tenho um chamado, eu tenho um chamado, eu tenho um chamado, eu tenho um chamado Eu tenho um chamado, eu tenho um chamado, eu tenho um chamado, eu tenho um chamado Eu tenho um chamado, eu tenho um chamado, eu tenho um chamado, eu tenho um chamado e o que? eu sei eu sei eu sei eu sei eu sei eu sei eu tenho eu tenho um chamado ele brinca ao Senhor ele dá o Senhor por ele escolher o Senhor aleluia aleluia vamos plantar aqui, a gente fez oração mais cedo, mas manda a verdade dos irmãos todos aqui juntos a oração fica mais forte, amém? vocês perceberam, hoje o Bruno está aqui tem a Cecília, né? a gente falou no lado do ensaio, mas vamos olhar novamente porque aqui tem mais pessoas, então essa oração ela vem com mais força, amém? aleluia vamos pedir o pastor Jefferson colocar na vida do Bruno da Cecília e da Alicia e da Lidson fazer parte da nossa cidade, amém, pastor? amém, pastor amém, pastor amém, pastor amém, pastor nós lhe apresentamos e colocamos diante do Senhor a vida do meu pai e dos teus filhos que estão em viagem amém, pastor 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 Música Música